Oi gente, tudo bem? Nosso vídeo de hoje é um vídeo bem simples, mas muito especial, gente. Eu tô fazendo várias decorações para minha árvore de Natal. Tá montada ainda, só começo a montar ela no sábado, porque a minha sala ainda está pintando, eu tô de casa nova, vocês sabem, né? E eu quero mostrar tudo para vocês. Bom, mas eu quero mostrar primeiro como foi que eu fiz o detalhe dessa bolinha aqui. Olha só, gente, fica uma fofura. O material é bem simples, é um papel que a gente tem em casa, alguns recortes e a bolinha acrílica que é muito baratinha. Aqui, olha, eu vou utilizar papel de scrap mesmo, que a gente tem aí em casa, ou que a gente possa imprimir na impressora sem problema nenhum. Também vou precisar de uma bolinha acrílica como essa aqui. A minha eu paguei 80 centavos, gente, é bem baratinha, tá? Aqui eu coloco posicionada uma das bandas da bolinha, aqui, olha, em cima do papel, e marco. E depois que eu fizer essa marcação aqui, eu vou recortar a tesoura, tá? É bem fácil. Você vai recortando, mas não recorte em cima da linha, você recorte por dentro da linha, que vai encaixar certinho dentro da bolinha, ok? E depois de recortar, vai ficar assim. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, nas cores que vocês quiserem. E para fazer a decoração aqui na parte de dentro, eu recortei um círculo menorzinho, com um centímetro a menos, tá? Aqui eu pego, olha, um pedacinho de fita banana, para fazer um relevo, coloco aqui. Aqui é só retirar a película protetora, e colocar esse círculo aqui por cima. Depois eu vou repetir o mesmo processo, vou colocar mais um pedacinho de fita banana, aí sim, eu vou escolher os desenhos que eu quero colocar. E olha só, gente, é bem fácil, você pode recortar a tesoura, tá? Vocês podem retirar de um papel de scrap, ou pode até mesmo imprimir. Olha que fofura, eu vou utilizar esses dois aqui, ok? Também vou remover aqui a película. E é só aplicar o desenho aqui por cima. Tudo bem fácil. E depois é só repetir o mesmo processo desse lado. Coloco um pedacinho de fita banana, vou remover a película, coloco o círculo, mais um pedaço de fita banana, e aí eu vou colocar o desenho que eu quero. E olha, gente, que fofura que ficou. Depois é só você encaixar dentro da bolinha acrílica, tá? Não precisa passar cola, é só encaixar aqui por dentro, pegar a outra parte da bolinha e fechar. Olha, gente, que fofura que ficou, não ficou uma gracinha? Bom, e para fazer aqui o laço, olha, eu pego um pedacinho de fita decorativa, que combine com o Natal, e aqui eu faço um laço comum mesmo. Aqui eu vou puxando, olha, e é só amarrar, recorto aqui o excesso. E para prender a bolinha na árvore de Natal, eu uso um pedacinho de fio inserado, tá? Vocês podem utilizar o fio que tiver em casa, não tem problema nenhum. Aqui eu dei um nó, vou cortar o excesso, e aqui, olha, é só passar por dentro aqui dessa argolinha da bolinha. Eu transo uma assim, ó, na outra, e só colocar o lacinho aqui. Você pode colar esse lacinho com cola quente, ou qualquer cola que seja da sua preferência. E olha que fofura que ficou, gente. Eu estou super encantada com o meu Natal aqui em casa, porque vai ser de um jeito bem diferente das outras vezes que eu já tinha feito. E eu gostei muito desse detalhe que eu fiz aqui para a árvore de Natal, e tenho certeza que vai agradar muito os meus convidados, gente. Olha, ah, eu estou apaixonada. E tem muitos vídeos ainda que eu estou gravando para mostrar para vocês, de decoração, dica de presente, tudo mais. Como eu falei, cola em mim que não tem erro. Bom, o nosso vídeo aula foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei para mim. Compartilha esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!